Bom dia minha galerinha boa do Brasil, desculpa, estou um pouco rouco né, comi tanta por aí nessa vaqueirada galera coisa é um negócio, o cara de espirra é um tijolo de oito furos galera, muito bom dia a vocês, seja todos bem-vindos ao nosso canal, ao canal de vocês mais uma pegada, mais um vídeo, saindo aqui da vaqueirada do Danilo Idorrivan saindo do Aras DS né, onde aconteceu a grande vaqueirada do Danilo Idorrivan com 140 mil vaqueirada não foi o que a gente esperava galera, tá, foi um pouco fraco mas foi tudo em paz graças a Deus, terminou agora de manhã são agora 8h45 da manhã, vou seguir agora pegar a estrada aí com destino agora a Pixbert né vamos para Gurien, quando vai acontecer a grande vaqueirada da Pixbert com mais de 300 mil na premiação e eu vou estar por lá, chegando por lá, vou postar esse vídeo para vocês eu acho que eu vou postar só depois do almoço galera, que eu vou passar em Campina Grande minha tenda quebrou, se rasgou essa lona, vai tentar comprar uma lona para minha tenda e vou passar também para mim comprar um iFry né, para facilitar a nossa vida no mundo para fazer a comida ficar mais fácil né galera então quem está chegando no vídeo aí, já se inscreve no canal, chama no like, ativa o sininho para você não perder nada do que está acontecendo aqui nessa grande viagem que a gente vai fazer, para a vaqueirada da Pixbert né vamos embora, está indo na frente aí o Benda de Riacho Doce né, o Caminhão Branco e nesse ônibus aqui é o Valderir Xavier que eu vou acompanhar eles, eles estão indo também para a Pixbert e agora a gente vai acompanhar eles até a gente chegar na Pixbert então, você que está chegando no vídeo, não passa esse vídeo, não pula o vídeo se não for inscrito no canal, já se inscreve, chama no like, ativa o sininho porque aqui você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer na nossa trajetória até chegar na Pixbert então chama no like e vamos embora minha galera muito obrigado a todos vocês que ficaram por trás da telinha a palavra é gratidão e vamos embora, rocha aí o Valderir ligou o pisco, eu acho que ele vai parar aqui nesse restaurante se eles forem parar para tomar café, eu acho que sim o Benda já parou o caminhão lá na frente se eles forem parar para tomar café, galera, eu vou adiantar a viagem vou esperar eles lá na frente, não sei se ele chega primeiro do que eu eu vou dar uma entrada em Campina Grande para ver se eu consigo comprar um bagarreiro também para o meu carro né para colocar as coisas em cima que está muito cheio dentro do carro então vamos ver se eles vão ficar por aqui para tomar café desce aí, desce aí o que é que tu queres? desce aí não, eu, vem cá chega lá, espero vocês lá galera, eu vou embora, os meninos vão tomar café aí né eu vou embora que eu tenho que entrar em Campina Grande tem umas coisas para eu resolver primeiro para poder chegar no par vamos embora, minha passageira e minha passageira vai ali né vamos embora agora que foi em Deus nosso testinho agora é a Pixbear galera, eu vou ter que entrar vou encontrar um armazém paraíba ou alguma loja eu vou ter que parar para comprar um iFry para facilitar a nossa vida na estrada a gente precisa fazer uma comida rápida, fritar alguma coisa e o iFry vai facilitar a nossa vida né então eu vou comprar um iFry eu acho que em queimadas eu passei, eu vi um armazém paraíba eu vi que tem até na promoção né, na promoção vou ver se eu compro uma, vou ver se eu compro um bagarreiro do meu carro em Campina Grande e uma lona que a minha lona rasgou, a lona que eu coloco na tenda aqui rasgou então vamos embora, quem não for inscrito no canal se inscreve, chama no like galera, prometo a vocês que os vídeos que eu fiquei devendo da raquinha da semana passada eu vou retribuir para vocês, grandes vídeos, trazer grandes matérias para vocês então fica ligadinho no canal, que se não for inscrito, se inscreve, chama no like porque no canal vai fazer o caçamento de tudo o que vai acontecer na grande raquinha da PIXPET muito obrigado a todos vocês e vamos embora, pensa na tábua aí estamos chegando aqui na cidade de queimadas galera né eu vi ali que tem uma loja ali na Amazém Paraíba, a gente vai parar vou parar no ponto para baixo, vou parar na Amazém Paraíba para a gente comprar Wi-Fi então vamos com a gente aí, acompanha vamos ver se a gente encontra agora o que a gente está procurando né galera 279 a vista e 339 locação embala, vamos levar dona Maria vai ver se aprova né essa aí mesmo dona Maria vamos levar né foi a compra mais ligeira que eu vi entrar com mulher em loja já sabe como é né ou se o carro tem sem limite toma e agora vamos botar essas coisas aonde foi uma torradeira pessoal e um Wi-Fi agora é mais uma coisa para nós arrumar dentro do carro bota em cima da reladeira isso aqui ó feira da sacola Maria saímos de Campina Grande né galera passando em queimada, saímos de Campina Grande não encontramos o que a gente queria, nem encontramos nem encontramos a lona da tenda, nem encontramos o bragaqueiro passei duas horas lá rodando já são agora quase meio dia, a fome bateu foi que a gente saiu de Campina encontrando esse lugarzinho aqui simples mas parece ser uma comida boa vamos almoçar aqui galera já almoçamos, recomendo tá é uma coisa simples, mas é uma comida feita em casa uma comida muito gostosa comeu um feijãozinho branco é um feijão verde com arroz, uma farofa, uma galinhazinha de capoeira muito gostoso mesmo, eu recomendo se você gostar de coisa simples, simplicidade, coisa russa não pode parar aqui ó ao lado da BR aqui do Campina Grande eu garanto, vai gostar do tempo dele então vamos embora muito obrigado a todos vocês, se não for inscrito no canal se inscreve, chama no like meus patrocinadores, desculpa a todos semana passada eu fiquei devendo conteúdo a todos vocês né devido a vaqueada ter sido fraca e eu tava trabalhando, não consegui fazer conteúdo galera eu fiquei sem até encontrar os conteúdos do que fazer né, mas vou retribuir a todos vocês que acreditam no meu trabalho, que confiam em mim vou retribuir esse final de semana aí a gente vai fazer a divulgação de vocês aí e botar pegada, estamos chegando na Pixbert quando vai acontecer a grande raqueada com mais de 300 mil eu vou estar por aqui botando pegada então chama no like, ativa o sininho e vamos embora, tudo com Deus, nada sem Maria estamos chegando galerinha vou retribuir todos os vídeos que eu não postei eu vou postar aqui na Pixbert esse aqui é o primeiro de muitos que virão aqui na grande raqueada da Pixbert então vamos embora no oferecimento de performance russa né se você quiser adquirir a suplementação da performance russa estou chegando agora na Pixbert me procura que eu tô por aqui pra gente fazer uma parceria e você está usando a melhor suplementação do Brasil e no oferecimento aí de companhia dos arreios né o que você vai encontrar na cidade de Cachoeirinha companhia dos arreios em janeiro a gente vai estar aí na grande raqueada do parque A Veloz em São Beto 1 né mais uma etapa do campeonato para beber de raqueada chegamos minha galera boa do Brasil então vamos com a gente acompanha agora chegamos na Pixbert vai acontecer ó seja bem vindo a fazenda Pixbert Arena Pixbert a melhor raqueada do Brasil fazenda Severino Severino Boi né Arena Pixbert então vamos embora vamos entrar aí agora pra gente ver o que tem de bom pra gente vou só terminar esse vídeo são agora 13 horas e 40 minutos da tarde né quase 2 horas da tarde só terminar esse vídeo eu vou postar pra vocês e vou estar aqui fazendo vários vídeos esse aqui vai ser o primeiro do Quibundo a partir de 6 horas eu vou postar vídeo hoje de 6, 6 e meia e 7 garanto a vocês que tem mais 3 vídeos tá depois desse aqui eu vou postar mais 3 vídeos pra vocês pra deixar vocês sabendo de tudo que vai acontecer quem é que já tá por aqui como é a Arena Pixbert vou mostrar um vídeo pra vocês da estrutura do parque pra vocês já virem pra cá sabendo o que é que vai desfrutar da grande raqueada aqui da Arena Pixbert então vamos comigo aí chama no like ativa o sininho que nós já chegamos viu galera tem muita gente no meu privado procurando saber o que foi que aconteceu aí no X1 de raqueada aí né que parece eu não sei galera parece que houve uma confusão aí no X1 galera eu não tô muito por dentro desse X1 na verdade eu nem acompanho tá eu nem acompanho o X1 eu vejo muita gente postando aí várias coisas muita gente me perguntando aí o que aconteceu com o Natan disse que houve uma confusão eu não sei de nada eu não vou responder a ninguém eu só respondo do que eu sei então como eu não tô sabendo de nada galera desculpa vocês mas se vocês me procurar pra saber alguma coisa desse X1 vocês vão ficar sem resposta porque eu não sei responder eu não sou contra o X1 nem sou a favor eu só tô dizendo que eu não sei do que aconteceu então eu não vou falar o que eu não sei né agora se vocês entrar em contato comigo procurar saber do que tá acontecendo onde eu tô chegando agora na Pixbert aí eu vou informar pra vocês tudo porque eu já tô por dentro da Pixbert acabei de chegar e vou tá por aqui pronto preparado querendo fazendo conteúdo deixando vocês atualizados do que vai acontecer na grande vaqueada que nós acabamos de chegar então vem comigo agora minha primeira impressão da Pixbert que o estacionamento é super grande e que tem uma grande estrutura só em entrar aqui a gente tá vendo uns banheiros bem grandes ali bonito tô vendo que já tem um caminhão ali eu vou ir até o caminhão do Valdery que eu mandei por ele na minha tenda né os ferros da minha tenda tá no caminhão do Valdery eu tô vendo que eles já acabaram de chegar também já tô ali embaixo o caminhão acho que é lá do Rio Grande do Norte lá de Areis já tá por aqui ó vocês que quiserem ficar sabendo de tudo aí que não foi inscrito o canal do Ratinho pode se inscrever porque aqui vocês vão acompanhar tudo do que vai acontecer nessa grande vaqueada vou parar meu carro aqui e vou pegar minha tenda ali que tá no caminhão ali que eu iria andar mais o Beno de Riacho Doce e o Valdery ó então vou parar aqui um pouquinho pra me pegar minha tenda já peguei minha tenda já botei no meu carro agora eu tô aqui a pé né vou mostrar pra vocês um pouco aqui do que tá acontecendo a galera já tá montando ali tem muita gente aqui trabalhando galera trabalhando aqui com força mesmo né funcionando a todo vapor aqui já tá sendo montada uma tenda enorme pra galera do que vai ficar no esquentador ficar na sombra né então tem muita gente trabalhando então vem comigo aí eu vou mostrar pra vocês ali dentro a pista como é que tá sendo aí o movimento da pista tem muita gente pintando muita gente empenhada mesmo aí pra deixar tudo prontinho aí pra você que vem aí pra Pixbert né está a sua altura então vem comigo aí vamos aqui na frente do parque agora acompanha comigo aí galera já tô aqui dentro da pista né a pista tem muita areia a frente é muito bonita a arena Pixbert o palanque no ar condicionado uma iluminação top dá pra ver certo areia à vontade galera a pista aqui é pesada uma máquina ali tá planeando a areia ali espalhando então é isso aí muito obrigado a vocês que acompanhou esse vídeo esse aqui é o primeiro de muitos que virão eu vou tá por aqui prontinho fazendo conteúdo deixando vocês informados de tudo que vai acontecer na grande raqueira da Pixbert galera tá por aí montando galera tá trabalhando aí montando essa tenda que é a tenda que vai cobrir a vaqueira que fica no esquentador e eu vou encerrando esse vídeo por aqui agradecendo a cada um de vocês tudo com Deus nada sem Maria que Deus nos abençoe que Deus nos proteja que esse venha ser o primeiro vídeo de muitos que virão pra vocês aí valeu minha galera boa do Brasil fiquem todos com Deus tá bom tchau 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 tchau